Oi, gente linda! Esse é o meu primeiro vídeo de 2019! E vamos começar já esse ano com a língua afiada, afiadíssima! Tô tipo o estilo de uma depressão, só falta chegar no milhão, né? Mas quem sabe um dia você vai ajudar muito já se inscrevendo nesse canal. Ontem aconteceu o Globo de Ouro 2019, ou Golden Globe, como eles falam lá na gringa. E a questão é, pelo tapete vermelho passaram várias divas maravilhosas com seus vestidos escandalosíssimos de bonito. E entre elas tinham as atrizes plus size, com as quais a gente se identifica muito e pode até tirar uma ou outra inspiração para a nossa vida. Ainda mais agora que começa a época de formatura, casamento. E aí a gente tem que o quê? Escolher vestido de festa? É cara pra caramba e é mó difícil de achar, enfim. E aí eu fiz uma matéria para o blog com as divas plus size, comentando os looks dela e a beleza dela. Se você quiser ver, vai lá, jorromano.com. E aqui eu vim para dar a minha opinião mais do que sincera sobre esses looks. Então, bora falar sobre os looks do Golden Globe 2019! Vamos começar pela diva maravilhosa Octavia Spencer, uma musa muito maravilhosa. A Octavia Spencer, assim, eu, na minha opinião, ela é muito elegante. E ele é um vestido que ficou muito bem no corpo dela, ele é um vestido acinturado com uma saia evazê. Mas assim, né, ele tem um aspecto de plástico bolha versus saco de lixo. Porque, assim, gente, vocês vão olhar as atrizes que estão no red carpet do Golden Globe. Elas estão, meu, deslumbrantes, maravilhosas, divas, assim, uns vestidos cheios de riqueza, detalhes, mangas, cores claras, cores vivas, brilhos. E aí chega sempre nas gordas, nas plus sizes, e elas estão sempre vestindo umas coisas muito duvidosas. A Octavia Spencer, embora eu acho que ela esteja parecendo um saquinho de lixo com plástico bolha, ainda assim, pelo menos o vestido dela tem uns detalhes mais ricos. Ele é um vestido ombro a ombro, que tem um drapeado aqui, muito legal, que ficou muito bem no corpo dela. E ele é acinturado e tem a saia evazê também, muito elegante, muito bonito, que valoriza o formato do corpo gordo ali, né, enfim. É, e provavelmente, eu não sei, mas pode ser que ela tenha um pouco de vergonha do braço, ali as manguinhas cobriram o braço, mas não foi um negócio do tipo, tô me escondendo. Foi mais um detalhe do vestido que, enfim, deve ter ajudado ela ali com a questão que ela deve ter com o braço dela, enfim, sei lá. Ou o estilista mandou ela botar isso e ela aceitou. Tenho minhas dúvidas sobre o comprimento desse vestido, eu achei que, assim, eu teria vestido um longo mesmo, não esse na altura da canela ali, do tornozelo. Achei ok, assim, eu não me vestiria assim, eu acho que está muito simples, por uma mulher incrível como Octave Spencer. Vamos para uma das apresentadoras de um dos prêmios, a Chrissy Metz. Chrissy Metz, é assim, eu vou valorizar muito este look, porque eu achei que ela foi ousadíssima em ir de vermelho, um vermelho chamativo, um vermelho aberto para o prêmio. Porém, queridas, veja bem, não é porque você é gorda que você tem que botar um vestido sacão. Esse vestido, ele não valoriza nem um pouco o formato do corpo dela, ele tem aqui uma risca logo abaixo do peito, que também não valorizou nem o peito, nem a cintura, nem o quadro, nem nada. E, pessoalmente, eu gostei muito mesmo dessa manga bordada, que eu acho que é o que dá todo o sabor ali num vestido que ele é liso, e aí vem com os bordados em brilho na manga. Então, pontos positivos para essa manga. Talvez tenha sido para esconder o braço? Talvez. Mas fez isso com muito glamour. Eu só mudaria mesmo o corte do vestido. Então, assim, também não é o tipo de vestido que eu usaria. Eu não sei por que as pulsais têm essa vergonha. Cara, elas são incríveis. Estão em Hollywood, estão em uma das maiores premiações do ano, e elas ainda têm vergonha do quê, minha filha? Você é uma maravilhosa! Bota esse corpo pra jogo! Aí a gente vai para Melissa McCarthy, com esse vestido bem lindo. Eu achei esse vestido bem lindo. Porém, temos de novo essa questão. Todas as outras atrizes magras que estavam no evento, estavam o quê? Com o braço de fora, decotão, transparência, fendas. Tinha de um tudo lá. E as pulsais estão sempre de manga comprida, com vestido solto, largo. Isso me deixa um pouco chateada, sabe? Porque elas parecem que ficam reforçando essa ideia de que a pulsais tem que usar um sacão pra se esconder. Enfim, Melissa McCarthy, se você não conhece a história dela, eu comecei a assistir coisas dela quando ela era a Suki em Gilmore Girls. Maravilhosa! E a Melissa McCarthy já foi muito mais gorda do que ela é hoje. E mesmo tendo emagrecido, ela continuou sendo uma mulher plus size. Ela continuou sendo uma mulher bem cheia de curvas e volumes. No entanto, olha o tamanho dessa manga. Eu amei o vestido da Melissa. Eu achei que a cor é linda. Eu achei que esses bordados de estrela com brilho caíram super bem. ficaram elegantes, finos, glamurosos. Só que, imagina isso com um decote V num vestido sem manga. Ia ficar muito mais bonito, gente. Muito mais legal. Mas ela quis botar essas mangas jangolona aí que, sei lá, pra esconder o braço, dez vezes o tamanho do braço dela, que ficou parecendo que ela pegou um vestido velho do armário antigo e só remendou com os bordados e foi pra festa. Eu gostei muito, mas mudaria várias coisas. Aí, gente... Eu acho que esse foi o que chegou mais perto do que eu gostaria de ver em um tapete vermelho de um evento tão bombado, sabe? Porque os outros... Cara, elas podiam estar indo, sei lá, no casamento da prima, da tia, da avó, entendeu? Elas podiam estar indo em qualquer lugar. Não numa baita premiação. Agora, Yvette Nicole Brown, bem deusa, bem maravilhosa, ela foi a que chegou mais perto do que eu considero um vestido de gala mesmo, que é esse vestido longo, bem justo ao corpo, marca a barriguinha, marca o quadril, marca. Mas, gente, e daí, sabe? Melhor marcar e ficar assim deusa do que não marcar com um sacão ali, vestido um sacão de vestido que não tem formato nenhum no seu corpo. Bom, minha opinião, tá, gente? Dê a sua opinião aqui embaixo. E a Yvette Nicole Brown, ela tem um tipo de corpo que é triângulo invertido, que ela tem a região de cima maior do que a de baixo. E pensando nisso, ela usou um vestido com umas mangas mais largas aqui, tem um punho até, mas um vestido que é preto e tem um brilho, assim, se não me engano, tem até uma certa transparência, não dá pra ver direito na foto, mas ele tem uns brilhos, então não é só um preto nada, tem uns brilhinhos, tem uma coisa meio gala. E aí, já que ela tava usando uma coisa preta discreta no corpo, ela investiu ali numa maquiagem colorida, bafônica, que tem uma sombra coral, Living Coral, que é a cor de 2019, vou fazer um vídeo sobre isso ainda, me aguardem. E embaixo, ela usou um lápis lilás, com muito, muito, muito cílio, e um cabelo, um coque largo, com uma textura natural, que ficou um bafo. Então, pra mim, ó, a vencedora plus size desse Golden Globo é Yvette Nicole Brown, que estava o quê? Deusa, maravilhosa, sem vergonha das curvas, sem vergonha da pancinha, com uma maquiagem incrível, e um cabelão divo, e ainda tava muito elegante para o evento. Foi discreta? Foi discreta. Mas soube valorizar o corpo dela, ficou muito bonita, ficou muito elegante, com um longo, e arrasou. Eu ainda coloquei aqui a Kat Kramer, mas eu não sei se ela se encaixa no plus size ou não, porque ela já é uma senhora, eu não sei se ela veste 46 mais ou não, mas como eu vi que ela tinha umas formas um pouco mais voluptuosas ali, tinha uma barriguinha marcada, um bracinho um pouquinho mais gordinho, eu resolvi colocar pra gente usar mesmo de inspiração, porque o look dela, eu achei que era um look que também não marcava o corpo, como o das primeiras lá, que talvez tenha usado um vestido largão pra não marcar o corpo, não sei. Mas eu achei aqui a Kat Kramer um bom exemplo de como não marcar o corpo, mas trazer todo o glamour, a maravilhosidade, o brilho que exige um red carpet, que nesse caso é esse vestido aqui, que ele é nude, mas tem uns brilhos prateados e tal, de um lado tá sem manga, aqui com ombro de fora, e do outro com uma manguinha. Gente, na boa, já passou do tempo das pessoas terem vergonha dos seus braços. E esses foram os looks plus size desse Golden Globe. Eu, pessoalmente, não achei nada muito incrível, já vi melhores em outros anos, mas fica aqui o meu pedido pra que essas atrizes comecem a ousar mais, porque elas são um exemplo pra gente, a gente se inspira nelas. Agora me fala, como é que eu vou me inspirar nesse saco de batata aqui? Nesse vestido largo, soltão, com uma manga gigantesca, ou no outro aqui que não tem corte nenhum, credo? Eu, se eu tivesse que ir no tapete vermelho, eu ia o quê? Nua! Mentira! Não, mentira, gente! Mas, se eu fosse atriz, bem-sucedida, ou concorrendo, ou apresentando algum prêmio, em alguma dessas premiações bafônicas aí, eu ia montadíssima! Eu ia o quê? Escandalosíssima! Ia, meu, decote, braço de fora, saia esvoaçante, brilho! Eu lá ia ficar me escondendo embaixo de pano, sendo que o quê? Mulher, gorda, em Hollywood, três coisas quase impossíveis de estarem juntas. Vide que só tinham, sei lá, quatro, cinco plus sizes lá, reflita. Então, assim, sabe, acho que faltou um pouco de ousadia nesse globo de ouro plus size aqui, mas, eu tenho esperanças e eu espero que nos próximos sejam melhores. E me conta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo comentando algum tapete vermelho com as divas plus size. E é isso, gente! Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e a gente se vê na próxima! Beijo gigante no coração! Tenho muito... O que foi, amor? Não vou conseguir gravar com você aí. Ah, você tá indo embora? Ah, dá um beijo aqui!